Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Estamos meditando a respeito da nossa identidade em Cristo e estamos na nossa terceira parte falando a respeito da herança que nós temos em Cristo Jesus. Ontem nós falamos a respeito do selo e do fortalecimento do Espírito Santo de Deus como uma herança prometida do Senhor para nós, os co-herdeiros com Cristo Jesus de todas as bênçãos espirituais. E hoje nós vamos então falar sobre o tema Você tem esperança e um lar no céu. Então esta é a parte também da herança dos santos em Cristo Jesus. Temos a esperança e temos também um lar no céu. Hebreus capítulo 6, versículo 19 nos diz assim Jesus é a esperança que temos e ele também é a âncora da nossa alma. O mundo tem uma aversão distorcida ou tem uma aversão distorcida da esperança. Primeiro porque a esperança deles muito frequentemente não está focada nas coisas que honram a Deus. Segundo porque a esperança deles não está em algo garantido. E mais, é como um desejo mundano ao que vai ao vento. Como esperar que ganhe na loteria para ser feliz Ou a esperança de eleger um presidente que resolverá todos os problemas do mundo. Nós podemos criar impressionantes eslogans de campanhas com a palavra esperança. Mas somente Deus pode ver o futuro, pode dominar o universo e realmente garantir a verdadeira e douradora esperança. A palavra de Deus nos diz lá em Romanos 8, 24 Porque somos salvos pela esperança Porque somos salvos pela esperança A esperança da vida eterna A qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes da fundação do mundo. Tito capítulo 2, capítulo 1, versículo 2 Nos diz também algo sobre a esperança A esperança não nos envergonha Porque o amor de Deus está derramado Em nossos corações pelo Espírito Santo Que é dado a cada um de nós Desculpa, não é Tito 1, 2 É Romanos 5, 5 Que fala a respeito disso Ele é a nossa única esperança A esperança real que qualquer pessoa pode ter na Terra Se chama Jesus Vai além Essa esperança que se chama Jesus Vai além da esperança deste final de semana Ou deste ano Ou de alcançar alguma coisa Que nós estamos esperando há muito tempo Ele passa além das estrelas A esperança prometida pelo Senhor E vai até a eternidade E você? Você tem essa esperança eterna? Essa é o que nós precisamos responder Você tem essa esperança? Se você colocar a totalidade da sua esperança em Jesus Cristo A sua esperança Ela passará a eternidade Colossenses 1, 5 nos diz assim Você tem uma esperança abençoada e inestimável Reservada para você no céu Então se Jesus for a âncora da sua alma Nós temos então uma esperança abençoada e inestimável Aonde? Nos céus Paulo disse também lá em Efésios 2, 12 Estáveis sem Cristo Estavam separados da comunidade de Israel E estranhos ao pacto da promessa Não tendo esperança e sem Deus nesse mundo Mas agora Nossa cidadania está nos céus De onde também esperamos o Salvador O Senhor Jesus Cristo Antes não tínhamos esperança Mas quando Jesus Quando nós colocamos Jesus Como a esperança da nossa alma E nós então encontramos Além de uma nova identidade como filhos Nós também encontramos uma esperança De encontrarmos um lar no céu Nossa cidadania passa de ser uma cidadania terrestre Para ser uma cidadania celestial Nós não temos medo De acreditar e esperar Que o nosso lar não é aqui O nosso lar está no céu Mas aquele que não tem Jesus Como a âncora da sua alma Não tem no que esperar Ter esperança para nós É acreditar com intensidade Que algo maravilhosamente bom Vai acontecer Porque realmente vai Porque Deus prometeu Essa é a esperança Da nossa vida Jesus disse aos seus seguidores Na casa de meu pai Há muitas moradas Há muitas mansões Se não fosse assim Eu vou teria dito Eu vou preparar-vos um lugar E quando eu for preparar um lugar Eu voltarei novamente E eu vos receberei para mim mesmo Para que aonde eu estou Ali possais vós estar também João 14, 2 e 3 Então é uma promessa de Jesus A âncora da nossa alma De que ele foi Subiu aos céus Para preparar um lugar para nós Mas ele voltará Porque nós somos filhos de Deus Seremos então transformados E seremos como ele Amados Agora nós somos filhos de Deus Agora nós somos filhos de Deus E ainda não se manifestou O que nós havemos de ser Mas sabemos que quando ele aparecer Haveremos de ser semelhante a ele Porque haveremos de vê-lo assim como ele é Ele, Jesus, a esperança A âncora da nossa alma Ele vai transformar esse corpo vil Para se tornar um corpo glorioso De acordo com o trabalho Pelo qual ele é capaz De submeter todas as coisas para si mesmo O Espírito Santo está operando em nós O Espírito Santo está nos transformando De dia em dia De glória em glória Na própria imagem de Cristo Então hoje Como co-herdeiros de Cristo Jesus Como filhos abençoados de Deus Nós podemos andar Nós podemos descansar E ter plena certeza Dessa esperança Você pode imitar Aqueles que pela fé E paciência Já herdaram essa promessa Porque agora Nós precisamos entender Nós precisamos conhecer A nossa identidade em Cristo A nossa herança Por meio dele Para começarmos Desde já A experimentar Agora mesmo Os efeitos terrenos De uma esperança Cada vez maior A herança Dos santos Que pela graça Deus já Nos deu A palavra de Deus A palavra de Deus diz Que nós já estamos Assentados com Cristo Nas regiões celestiais E esta esperança Certa Que nós temos A esperança que ele dá A você Deve ser um motivo constante De alegria Devemos nos alegrar Na esperança De que Jesus é a âncora Da nossa alma Mesmo que as tempestades Balancem O barco Da nossa vida A nossa esperança É ter Um lar No céu Então Tendo Tendo esse motivo De alegria Tendo Então Obtido esse acesso Através de Cristo A comunhão novamente Com o Pai Nós podemos Nos regozijar Na esperança Da glória Desse Deus De estar na presença De Deus As circunstâncias Nunca dirão Mas seu coração Pode escolher Habitar Na alegria Da esperança Ou na tristeza De nada esperar A esperança Nos ajuda A manter Uma perspectiva Paulo disse Eu considero Que os sofrimentos Desse tempo Presente Não são dignos De serem Comparados Com a glória Que há De ser Revelada A cada um De nós Casas Funerais Leitos De hospitais Brigas Familiares Preocupações Financeiras Tudo isso Pode trazer Preocupação Mas tudo isso Queridos É temporário E não pode Afetá-lo Para sempre Ou tirar Os tesouros Que Deus Guardou Para você No céu A esperança Pode levá-lo A ter Uma resistência Incrível Como diz Davi Eu teria Desmaiado Disse Davi Se não tivesse Crido E visto A bondade Do meu senhor Na terra Dos viventes O peso Da vida Pressionando Nos acabará Por nos derrotar Se nós Estivermos lutando Apenas Por sobrevivência Terrena E não Lutando Por viver A esperança Glorosa De termos Um lar No céu Espere Naquilo Que é eterno Espere Naquilo Que o Espírito Santo Pode gerar Em nós Nos dando Persistência Cristã Para correr Esta corrida Posta diante De nós E enfrentarmos Qualquer Obstáculo Que nos venha A frente Colocando sempre A esperança Como algo Importante Em nossa vida Espere em Cristo Ele é A âncora Da sua alma E ele é aquele Que nos fez Nos fez E nos fará Voltar Para a casa do Pai Que Deus abençoe você E até amanhã Com as nossas Reflexões Matinais A Corsa Da manhã Não esqueça A vida é muito Curta Mas a eternidade É muito longa Para a gente Desperdiçar Nesta terra Sem sentido Sem esperança